Não, joga pra corte, sai no raio É, vai cair Vai, rola aí Vai, rola aí, rola Uma, tira Vira aqui pra você Uma, duas, pra você Vamos, três, vamos Quatro, vamos Cinco, vamos Seis, vira Sete, tira Não, ele vai só jogar Se ele saltar, aí já era Aí já era, dizia Rola, rola forte Uma, tira Duas, bora Três, vamos Quatro, pegou, vamos Cinco Seis Sete, acabou Tira 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 Obrigado.